Três erros que uma pet sitter não pode cometer. Eu sou a menina dos pets, especialista em comportamento genino e ensino você a ganhar dinheiro cuidando de cachorro. Vamos lá, erro número 1. Não dedicar tempo suficiente para oferecer momentos de tranquilidade e descanso para os cachorros. Eles precisam de um espaço calmo para poder relaxar, dormir, recarregar as energias. Então é muito importante. Erro número 2. Não seguir as orientações alimentares dos donos. É essencial você respeitar a dieta, as porções que eles mandam para poder garantir a saúde e bem-estar do cachorro. Então você precisa saber quantas vezes eles comem, o que eles comem, o que eles não podem comer. E seguir exatamente a risca, tudo o que o tutor fala. Passar por cima disso pode ocasionar problemas como diarreia, vômito, se vai mexer com o intestino do cachorro. Então é muito grave você não respeitar o que o dono fala. E o último erro do vídeo é não esquecer de oferecer atividade de enriquecimento ambiental, mental. Exercícios físicos, brincadeiras e estímulos adequados são fundamentais e não podem ser deixados de lado. Os cachorros precisam de exercícios. Não só jogar bolinha para lá e para cá, mas você fazer um caça-petisco, por exemplo. Então atividade de enriquecimento não só físico, mas mental é muito importante. Me sigam para mais dicas se vocês gostaram. E se quiser fazer parte do mundo da Pet Sitter, clica no link na bio e vamos juntos. E se quiser fazer parte do mundo da Pet Sitter, clica no link na bio e vamos juntos.